E aí, rapaziada, tudo bom? E aí, tudo bem? Tá eu, minha amiga aqui, cara. Dá uma brincadeirinha? Ganhar um dinheirinho. Semzão fácil, já que levou sem passo? Facinho. Dá pra tomar alguma de coco, um refri, com essa daqui. Nesse calor. Cara, vem cá, vou mostrar pra vocês aqui, coisa rápida. Tá vendo essas duas cadeiras aqui? Vai sentar um de cada lado, eu vou colocar esse cano aqui no pé de vocês. Minha amiga vai ficar segurando o dinheiro. Vou ficar esperando vocês com um dinheirinho aqui, semzinho. Primeiro que sair, leva a seisão. Sem, fácil assim? Facinho. Moleza. Primeiro que sair, leva o seis, só pegar a mão dela ali. Seisão. Vou esperar vocês, eu quero ver, hein? Eu dava até um beijinho, se ele sair rápido. Vamos lá. Me ajuda lá, Brita, do outro lado. Vamos lá. Pensa aqui, rapaziada, dá uma secada na barriga. Vamos que vamos, hein? É isso aí, tá precisando me fazer um treininho, uma dieta, hein, amigo? Tá, tá embaçado, ó. Mas tudo encaixa aí, ó. Mas aí, ó. Foi, já. Agora com o seisão vai ficar fácil, pai. Seisão, moleza, você tá na abrida. Seisão, ó. Ó, uma loja. E aí, mamãe? Seizinho pra ele aqui. Aqui. Seizinho pra ele lá. E é o seguinte, eu vou contar até três, tá? E aí vocês vão tentar sair. Quero ver, hein? O que sai primeiro leva a seisão, fechou? Vou contar, ó. Quero força de vontade. Vamos ver, então, hein? Vou ficar daqui olhando. Eu acredito em vocês. Valendo! Vem, 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 vem. Vem no cem. Vem, amor. Vem no cem. Seizinho é eu. Seizinho é eu. Seizinho é eu. Vamos embora. Seu corra, filha. Corre. Opa, amigo. Tudo bom? Joia, deixa eu te falar uma coisa. Cara, quer ganhar cem reais fácil? Molezinha. Não fácil? Facinho, ó, cara. Ali, ó. Você vai sentar do lado do cara ali e vai competir. Mas seisão é fácil. Se seisão é fácil, então eu vou, né? Vamos embora, vamos lá. Chega. Gosta sim, cara. Aí, brida. Aí sim. Vamos que vamos. Ele tá te esperando, bebê. Seizão, só sentar aqui, cara. Seizinho. Quero ver quem vai levar. Ele vai ganhar de você. Vai ou não vai ganhar dele? Brida, olha só. Vamos ajudar aqui. Vou, vou ajudar. Vamos um pouquinho mais pra frente aqui, campeão. Bonito, né, Brida? Gostei. Um, dois, né, Brida? Sim, aí sim. Nossa, já seisão vai levar a gata pra tomar um refri ali. Vai. Aí, Brida. Aí, ó, agora sim. Cem reaisão. Fácil? Bem presinho. Nossa, quero ver quem vai ganhar, hein? Eu também quero, hein? O garotão ou o coroa bonitão, Brida? Tô apostando em você. Seizão na mão da gatinha, hein? Quando eu contar até três e falar já, aí vocês vai, cara. Certo? Vamos lá, Brida? Vamos, vamos. Um, dois, três, já. Vem, bebê. Valendo. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Toma banho, toma banho, toma banho, toma banho, toma banho, seu trouxa. Vai, 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 vai.